Oi minha gente, e aí? Tudo bom? Então, hoje é um vídeo meio diferente porque eu resolvi fazer um tour aqui pelo apartamento Já que a gente vai embora, pra eu lembrar como é que era e tal, o apartamento A gente mora aqui há 5 anos, tipo, o tempo que a gente tá aqui no Rio, a gente mora aqui E a gente alugou com o proprietário, não é muito comum isso aqui no Rio Mas se você conseguir isso, então, de graça a Deus, rezo todo dia Agradeço todo dia porque é a melhor forma de você alugar um apartamento Aí você é alugando direto com o proprietário A gente sabia que não ia ficar aqui pra sempre, então a gente não comprou, assim, tanta coisa Assim, e ainda digo que tá difícil a gente poder se desfazer de algumas coisas e tal A gente tá dando bastante coisa também pro pessoal E é isso Então, não achem estranho Ah, você não tem isso, ah, não sei o quê Porque realmente eu não tenho coisas normais, digamos assim Coisas que, por exemplo, eu nunca tive na minha casa lá em Recife E nunca tive, por exemplo, micro-ondas Lá na casa da minha mãe em Recife não tinha Agora tem, mas, tipo, quando eu morava lá não tinha E eu não sentia falta e também não comprei aqui Porque eu nunca tive, então, assim, ninguém sente falta do que não tem, né Então, eu acabei não comprando E usava só o forno e o fogão mesmo Pra fazer as comidas e não senti falta disso na minha vida E é isso Eu vou mostrar pra vocês agora a casa Não liguem se tiver meio bagunçado Porque como a gente já vai guardar as coisas tudo Então eu não, não tá, assim, super arrumada E também, assim, casa muito arrumada Tipo, é, sei lá Parece, parece coisa de revista, sabe Tipo, ninguém mora nessa casa, sabe Então, sempre tem que ter uma baguncinha na casa Porque, se não, parece que ninguém mora lá Então, é isso Eu vou mostrar pra vocês, tá bom Agora a minha casa Então, aqui é a porta, né Meu apartamento é 1109, 11 de setembro E essa é a visão que você tem quando entra Aqui em casa Deixa eu fechar aqui a porta Essa é a visão que você entra Aqui tem a mesa Da gente Ela é de seis lugares Mas a gente coloca só quatro Pra ficar mais bonitinho e tal E a gente coloca ela encostada aqui Nessa parede Pra dar mais espaço entre o sofá e a mesa, sabe Pra não ficar muito apertado E aqui tem os quadrinhos que a gente comprou De espelho, espelhado e tal Ele não tá num lugar, assim, muito legal Não era bem... Olha eu ali Não tá, assim, num lugar super legal Não era pra ser aí Mas tudo bem, foi esse lugar que a gente colocou Esse daqui é o meu enfeite da mesa E esse aqui foi, assim, bem difícil a gente encontrar Porque toda hora que eu encontrava um legal Eu falei Ai, não gostei Ai, não gostei Ai, não gostei Ai, não gostei Ai, não sei o que Ai, não vai botar isso na mesa E isso aqui lá Ai, beleza, né Ai, uma vez a gente foi lá na Tokstok Ai, eu peguei e vi esse aqui Ai, fiz Olha, Felipe, que bonito Não sei o que, não sei o que lá Ai, ele fez assim Ai, gostei Ai, pronto Então, bora levar isso também Ai, pronto Então, continuando Ai, aqui tem o sofá Que a gente comprou também na Tokstok Ele é bem legal Acho que cabe quatro pessoas aqui Também Minhas almofadas Eu acho que eu comprei essa capa aqui na Tokstok Eu não lembro Se foi aqui ou se foi nos Estados Unidos E essa daqui eu comprei no Ali E essa daqui eu comprei em Recife E esse quadro aqui A gente comprou na Etna Muito legal Na verdade, são dois quadros, né Ai, a gente comprou dois Colocou um virado pro outro, né Pra dar a impressão de profundidade Ai, você de longe não dá pra ver Que são dois quadros, assim De verdade Entendeu? Aqui tem o rack, né Ai, tá meio bagunçadinho Tem uma foto aqui que a gente tirou lá em Gramado Nesse estilo antigo Não tá aqui, tipo, arrumado do jeito que eu queria Mas eu deixei aqui meio bagunçado Mesmo que eu já vou guardar as coisas Tem o Mario & Luigi do McDonald's Que teve a série, né Do McDonald's Esse aqui foi um bonequinho que a gente ganhou Do Firefox, peraí O bonequinho que a gente ganhou do Firefox Quando a gente visitou a Mozilla Lá em Mountain View No escritório de Mountain View Aí a gente ganhou da menina lá De Luciana E aí a gente ganhou a blusa também Que eu dou agora Da Mozilla E esse aqui é do Cartola Que o Felipe ganhou lá na Globo Essas florzinhas eu comprei Eu acho que foi lá na Flor e Chocolate Acho que é o nome da loja Lá na Barra Square Tem muita flor linda As florzinhas de verdade Aí tem essa bandejinha que eu comprei Mas usei pouco Eu comprei lá no Saara Tem essas mesões de asas também Que eu comprei lá nos Estados Unidos Tem no vídeo de comprinhas Eu mostro ela E aí eu coloquei aqui Porque eu não tinha onde colocar Eu lavei e coloquei aqui Porque eu já vou guardar Esse aqui também foi do Mario Esse aqui sempre tem uma velinha aqui Que eu deixo Quando eu limpo a casa Eu acendo E fica a casa bem cheirosinha Aí eu gosto Aí aqui embaixo tem umas caixas Essa caixa aqui Essa caixa aqui tem coisa da viagem De Dubai, Tailândia E... Dubai, Tailândia e Istambul Esse aqui é um CD Das fotos que a gente tirou lá com os tigres Lá no Tiger Kingdom Lá na... Na Tailândia Tem várias coisinhas Eu gosto muito de guardar essas coisas de viagem É muito legal Tem umas sacolinhas aqui que eu guardei Mas não era pra ter guardado Esse aí você vai morrer Esse aqui, ó Coisinha do... Aqui do balão, ó A gente nem conseguiu Mandar de balão Porque o vento tava ruim Foi tão traumatizante assim pra mim Na minha vida Porque... A pessoa vai pro negócio só pra isso E não consegue Esse é o Museu Pass Museum Pass, né Que aí você pode ir em vários... Vários museus A gente comprou esse aqui lá em Istambul Porque as filas de lá são, assim, gigantescas Aí eu disse Não, vamos adiantar esse negócio Aí a gente foi comprar esse aqui Pra poder não pegar fila na hora de entrar E eu achei o cartão lindo Aí eu fui guardar Que ingressou pra ir lá no... No prédio mais alto do mundo Que é o Bush Khalifa Lá em Dubai E a gente foi Foi muito legal Esse daqui foi do hotel que a gente ficou Um dos hotéis que a gente ficou lá na Tailândia Ele é lindo, lindo, lindo A internet funcionava, assim, super bem Uma das melhores internets de hotel Que eu já vi da minha vida A gente fez o Rally No deserto Aí a gente ganhou aqui, ó Você ganhou ou não, né? Comprou, né? Aí vem aqui algumas coisas Que você... Algumas atividades que tem lá Que é andar de camelo Aí tem a doce do ventre No jantar Aí tem lá mesmo Tirando fotos no deserto E tem escada doção aqui Escada doção, gente É bem mais Não sei como é que ele não fica tonto Porque ele fica girando, girando, girando Com essa saia aqui Então não sei como é que ele não cai E aqui É a nossa fotinho no deserto Olha que legal Aqui, ó Muito legal Muito legal esse passeio Muito legal Muito emocionante mesmo Porque eles vão com tudo No carro E minha filha Só emocionante Só emocionante a vida Olha o carro aqui Como é que fica, ó Agora imagina ele passando Nessas dunas aqui Muito rápido Tipo, você... Eu não conseguia nem filmar Eu tentei filmar isso Pra mostrar pra minha mãe Mas nem consegui fazer isso Porque o carro balançava muito Então aí tem essas caixas Tem aqui a princesinha do Mario Aqui Um cogumelinho Outro cogumelinho Meus livros de arte Eu já mandei alguns Pela minha sogra Só que faltou esse aqui Eu esqueci E aqui tem o Mario E ele que eu esqueci O nome dele Mas esqueci Esquilo que eu pensava que ele ia saber Mas esqueci completamente o nome dele Aí aqui tem a varanda Aqui umas roupinhas que eu lavei Aqui tem a varanda A praia é aqui, ó A vista para o mar E aqui tem os prédios Aqui fica a Avenida das Américas Que é o que é bem pertinho Logo ali depois fica Aqui é o Pão de Açúcar E do lado Do lado dele fica o Cidadão América Ah, é aqui, ó Deixa eu mostrar Esse aqui é a entrada do bosque Marapembi É bem bonito lá É bom pra levar o cachorro Pra levar as crianças pra brincar É bem legal Então, vamos voltar Aí aqui embaixo também Fica a minha máquina de lavar Que tem coisa que já é pra lavar E os produtos que eu uso Aqui é só um quartinho da bagunça Não é pobre Que tá sem dúvida E eu guardo aqui Então eu deixo aqui o sabão em pó e o amacento Que eu sempre uso Fica perto E aqui é a cozinha Aqui, ó A sala E a cozinha A cozinha é bem grande Assim como vocês podem ver Né? E aqui a minha geladeira Com meus Queridos O último que eu comprei Foi esse aqui, ó Foi da Confeitaria Colombo Que a gente foi Que tem várias imagens legais O que eu mais gosto Mais gosto Mais gosto mesmo É esse daqui, ó Da Tailândia Quando a gente viajou pra Tailândia Lindo, lindo Ele é o mais lindo de todos Ele é meio 3D, ó Tá vendo? Ó Bem legal Bem lindo mesmo Aí aqui tem algumas coisas que eu gosto Essas aqui são Coisas de gelo De De espinha de peixe Tem esse aqui de coraçãozinho Tem que ter um de coraçãozinho Só que tá sem espaço na geladeira Aí eu deixei aqui Aí pronto Aí eu boto aqui Esse aqui foi os pratos que eu acabei de levar Esse daqui é um copinho que eu amo Que é o Red Cup Quem assistiu Quem assiste filmes dos Estados Unidos E seriados E tudo já viu esse copo aqui Isso aqui é bem interessante Isso aqui é um filtro Que aí você Aqui tá com um filtro Aqui você abre E é água normal Aí se você botar aqui, ó Aí ele vem água filtrada Esse aqui tem um cuscuz Que eu terminei de fazer agora Pra de noite E esse é meu tapetinho Roxinho Aí aqui É onde eu sempre coloco meu computador Pra eu ficar assistindo Algum seriado Assistindo não Escutando, na verdade Algum seriado Ou novela Ou qualquer coisa E aqui ficam os temperos, né Que eu guardo aqui Aqui no chico Aqui Logo na entrada Eu deixo também uma cestinha Pra o pessoal colocar O sapato e tal Pra não ficar andando com O sapato sujo e tal E sujando a casa E é isso Aí aqui tem Um armáriozinho Eu também guardo Coisa de É, de louça, né De De servir aqui Aqui tem outro armário Que é coisa de limpeza Que eu guardo aqui Tem o meu Aspirador de pó também Nesse armário aqui Embaixo da Da escada Tem umas caixas ali Que já é pra eu guardar Coisa da mudança também Aqui na escada também Tem essas plantinhas Que eu comprei Acho que eu comprei nos Estados Unidos E eu deixo aqui Alessandro me tira Aqui na escada também Eu deixo esse pisca-pisca Que eu acho bonitinho Adoro o decoração Com pisca-pisca Ele agora não tá tão bonito Mas a noite fica bonito Quando ele tá ligado Então É isso Vamos subir Aqui, ó E esse primeiro quarto aqui É o nosso Vocês já conhecem Aqui, ó Esse é o cenário Pra os vídeos do blog, né Então Aqui desse lado aqui Tem o guarda-roupa Deixa eu mostrar ele Então aqui pra vocês Ele é enorme Ainda aquele estilo antigo, né Acho que não se faz Mais guarda-roupa Desse jeito Porque Se eu fosse fazer Eu não faria desse tamanho Porque Como a cama fica aqui Tipo assim Eu queria colocar a cama ali Pra ficar perto da janela E tudo Mas aí eu não posso Ficar presa aqui Nesse negócio Então Eu não acho isso legal, não Aí aqui Essa parte É a parte do Felipe É pequenininha Mas já tá Do lado de coisa aqui E a minha São essas duas Portas Aqui Vou até sentar Porque não dá pra ficar em pé Não Aqui, ó São essas duas portas Mas tanto em coisa Tô vendo coisa pra dar Coisa que eu não uso mais Tem vestidas Sempre deixa assim Vestidos Primeiro Ó Tudo isso é vestido Esse aqui Isso é lindo Lindo Dante's E ele tem esses Esses lacinhos, ó Pra ficar no braço Coisa mais linda do mundo Aí tem isso Tem vestido Tem blusa De coração Que eu amo Tem Sweater Tem tudo Tem Coisa jeans Tem casaco Tá fazendo sombra Tem casaco Tem Jaquete de couro Esse aqui é aquele estilo College Tem look do dia com ele Essa aqui é uma preta básica Esse aqui é meu moletom Lindo roxinho E uma coisa que eu aprendi Que eu vou mostrar pra vocês De economizar espaço É você guardar nessas coisinhas Aqui, ó Tipo Esse daqui Tipo Esse aqui eu uso pra Só cinto, ó Tá vendo? Bota só cinto Esse aqui é só meia Que aquela meia tava ali fugindo Aí aqui é só meia E o outro é só calcinha Que eu não preciso mais pra vocês Então Isso aqui já Tipo Eu fiquei com Três gavetas livres Depois que eu fiz isso aqui Então Eu consegui Ter mais espaço em gaveta E é isso Esse é meu guarda-roupa Vamos lá pro outro lado agora Aí aqui Nessa porta Nessas duas portas É onde eu guardo As minhas bolsas Tão umas bolsinhas aqui Não sei se vocês conseguem ver direito Tá meio escuro Não sei o que eu vou fazer com todas Com certeza não vou levar todas Não, o Felipe me mata Mas Tem bastante aqui Pra mim é bastante Eu sei que tem gente que tem Muito mais que eu Mas pra mim Eu acho que eu tenho muito já Então Eu vou ter que me desfazer Doar Fazer alguma coisa Pra Pra me livrar deles E aqui são os meus sapatos Embaixo Só essa E essa daqui Que são do Felipe Ele fica estressado comigo Quando chega aqui Não tem espaço Pra botar o sapato dele E o resto Eu amo essa aqui Essa é linda Essa aqui também tem um brilhinho lindo Mas é na ponta Brilhinho Lindo Adoro Pra sair à noite Eu não tenho muito salto Porque Eu gosto mais de Coisa confortável Então eu gosto mais de sapatilha Gosto mais de pé no chão Sabe Então é isso Tá certo Então aqui tem a melhor parte da casa A minha parte preferida Que é onde tem minhas maquiagens Minhas coisas E cuidados E Eu gosto muito daqui Tá tudo arrumadinho Assim Eu consegui arrumar finalmente Porque quando eu trabalhava Era tudo uma bagunça É Então aqui tem coisas gerais Aqui tá meio bagunçada Ainda tá meio confuso Aqui essa parte Que tá meio Coisada Como diz lá em Recife Mas aqui tem de tudo Nessa parte aqui Nessa bandejinha Tem hidratante de corpo Tem filtro solar Tem Sabonete É Pro rosto Eu comprei Esse eu comprei Nos Estados Unidos Aqui é uma fortuna É Tem água termal Que eu comprei Pra Felipe É Tem Tênis pé É Deu aquilante Repelente Pra Felipe Ele tem alergia Hidratante Da The Body Shop Tem Uma quase beauty blender Aqui Só que é da Forever Tem Os perfumes de Felipe E esse aqui também É Tem tudo Aí tem Spray Tem É Shampoo seco Tem spray de cabelo Tem Outro produtinho Aqui de cabelo Tem Hidratante Tem Demaquilante Ah Esse aqui Eu comprei Do pai Ele tá cheio Olha como é A dúvida Vem Descrito em árabe Muito legal Deixa eu ver Esse aqui Tem que tem Aqui Legal Pois é Eu comprei Isso lá Porque Lá é muito seco Eu tava precisando De Hidratante De pele Aí É hidratante De corpo Na verdade Aqui é mais Coisa pra olhos Tem o Corvex Tem Coisa de unha Mas tá aqui Mas tudo bem Tem Máscara De cílios Vou comprar Essa aqui Eu tô decidindo Também se eu gosto Ou não Essa da Dylos Mas Em geral É pozinha Aí aqui É Coisa só de cabelo Eu amo esse prendedorzinho De cabelo Eu acho que eu comprei Na Ren Ele é lindo Deixa eu ver Se ele foca Aí ó Ele é lindo 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 Tem um brilho Bem bonito Adoro ele Tem coisinha de cabelo Esse daqui Foi um colozinho Lá em Nova York Comprei na Zara Também tem um brilho lindo Comprei Acho que foi 17 dólares Aqui Eu acho lindo Adoro Essas coisinhas De colocar no cabelo Tem isso aqui Também Isso aqui é vida Vende na The Beauty Box Pra você fazer Coque Muito bom Esse aqui São alguns perfuminhos Eu não sou Muito De usar Vários perfumes Não Mas Esses daqui Eu ganhei Da minha cunhada Quando ela viajou Pra Dubai Ela trouxe pra mim Ela também É Esses daqui São as miniaturas Esse aqui Veio junto Com esse aqui Que é o J'adore Que é o meu É o meu perfume Preferido É esse aqui É o meu cheirinho Oficial Eu adoro Esse perfume Eu amo 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 E esse aqui Eu já tá Ternando Amo esse perfume Pra todas As ocasiões Esse daqui Eu ganhei Na Sephora De brinde E Esse aqui Eu ganhei Ele é De Recife Faz muito tempo Que eu tenho esse aqui E eu esqueci O nome dele Eu sei que é da Nina Rich Só que eu esqueci O nome dele agora Esse daqui Já tá Quase acabando Eu me apaixonei por ele Eu e o Fabi A gente se apaixonou Lá na Sephora Aí quando o Felipe foi Ele comprou pra mim E ele é uma delícia Já tava bem acabando Eu tava usando no dia a dia Esse aqui Pra ir trabalhar Uma delícia 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 E esse aqui Eu uso mais à noite Que é o Wendell Ele Ó Tem Ainda tem um pouquinho Eu uso ele só à noite Por causa Tem uns super especiais Porque Dá pra gastar muito Na pessoa Aí Aqui tem Os cuidados com a pele A bandejinha Cuidados com a pele Aqui tem os meus pincéis Que vem nessa Nessa caneca Deixa eu botar do outro lado Que vem nessa Canequinha linda Eu comprei no downtown A coisa mais linda do mundo Quando eu olho Eu falo Ah meu Deus Eu tenho que ter isso Isso aqui é muito lindo E eu quero levar pra Nova York Mas eu tô com medo de quebrar Mas eu quero Porque eu sei que lá Eu não vou encontrar Eu sei que vão ter outros canecas Muito mais bonitos que essa Mas eu amo essa Eu amo, amo, amo Tô apegadíssima a ela E é isso Aqui é onde eu guardo As minhas bijus Né Eu era uma pessoa Que eu não gostava De mais escolar Assim Eu gostava de ver nos outros Mas eu não usava Aí Comecei a usar E agora eu sou a rainha E aqui São as pulseiras As pulseirinhas Essa aqui É bem bonita Dois em noite E essa aqui também Bem bonita Esse azul é lendo Lendo E eu amo essa aqui Também Amo, amo, amo Isso aqui é bem Bem fofo E aí 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 Aqui é uma certa bagunça Não reparem Mas eu tenho a minha Naked E tem esse aqui Que eu vou viajar Já mostrei pra vocês No No que eu levo Na minha bolsa Bom, aqui tem Blush Ó É Coisas da sobrancelha Bronzer Esse aqui foi Que a minha amiga Ela viajou pra Pra Paris Aí ela sabe Que eu amo Porque no princípio Ela foi Trouxe esse espelhinho Pra mim Coisa mais linda do mundo É muito fofo Fofíssima Aí É isso E aqui é um Iluminador Blush Mais ou menos Dá um benefício Esses são os meus batons Queridos e maravilhosos Amo, amo, amo Isso aqui Se mexer aqui Vai lavar uma voadora Digo logo Se mexer sem pedir, né Se mexer sem pedir Leva uma voadora Morro de ciúme Aí aqui tem uma caixinha De Um presente Que eu ganhei de Felipe Super lindo No aniversário De casamento Foi esse colazinho aqui Ó Coisa mais linda Muito lindo Só um pontinho De luz Mas É muito delicado Muito, muito lindo Aí eu guardo Nessa mesma caixinha Essa Pulseira Ó Ela é bem linda Pra sair assim À noite E tal Bem linda Fica linda No braço Eu preciso Só ver minha unha Eu sei Mas eu tô Sem tempo No momento No momento Só penso em caixa E mudança Nessa caixinha aqui Veio Umas miniaturinhas Da Jadô Que a minha cunhada Trouxe pra mim De alguma viagem Aí eu resolvi usar Pra guardar coisinhas Pra não jogar fora E tal Aí eu guardo Alguns jujus Alguns brinquinhos Que eu uso mais Diariamente Esse aqui é Bem bonito também Aqui ó Esse é bem bonito Dá esse brinco Olha esse aqui Super delicado Amo, amo, amo Aí tem brinquinho De coração Aqui você já deve notar Que eu amo Coração Esse aqui também Eu amo Vermelhinho Pedrinho Vermelhinha Ele é lindo É da loja Chamada Cheia de graça No Dão Então Esse aqui É desde Recife Que eu tenho Acho ele Maravilhoso também Super lindo Brilho maravilhoso Esse eu comprei Acho que foi na Berloc Que é uma loja Que tem lá em Recife Aí tem essa caixinha aqui Esse aqui é uma Uma paleta da Dior Que o Felipe comprou Pra mim Quando ele foi Pra Buenos Aires Aí ele dizendo Que ficou Em dúvida Qual comprar Se comprava da Yves Saint Laurent Da Dior Ou de outra marca lá Que eu esqueci o nome Aí ele foi Trouxe essa aqui Que ele procurou na internet E viu que essa aqui Era legal Viu as blogueiras Falando Isso todinho Ele procurando Lá no Do T-Free Fiquei impressionada De ele conseguir Comprar sozinho Isso Aí vem uns Batonizinhos Aqui Vai ter post Lá no blog Se eu já tiver postado Eu coloco o link Aqui embaixo E ela é bem linda Acho que é Achei chique O marido Comprou um negócio Adiós pra mim Aí essas aqui São as caixinhas Da Pandora Nessas aqui Eu guardo Alguns anéis E tem esse aqui Que é A coisa Mais linda A gente comprou Lá na viagem Da Turquia Essa pedrinha Aqui em formato Decoração É um ônix Aí a gente Foi numa loja Lá E o Felipe Comprou pra mim Ele me deu Um presente Coisa mais linda Do mundo Fica linda Coisa linda E esse aqui Foi o Fabio Que me deu De aniversário E esse aqui São brincos Brincos De festa Ops Esse aqui Eu usei No casamento Da prima Do Felipe Esse aqui Dá pra usar De vez em quando Que é Chamativo Mas não é tanto Que o brilho É bem escuro E esse aqui Foi o Felipe Que me deu Ele trouxe pra mim Nos Estados Unidos E também Em formato Decoração Claro Aqui tem As minhas Escovas Pentes E tudo De cabelo Aí tem aqui Os espelhos Aqui tem Uma necessidade Das coisas Que eu comprei Nos Estados Unidos Que é pra fazer Resenha Aqui eu guardo Alguns documentos Nessas gavetas Aqui embaixo Tá o meu Secador E o babyliss Fica aqui Esse negócio Aqui são Os esmaltes Esse aqui é A caixa Do negócio Que eu guardei Mas eu vou ter Que jogar fora Esse aqui também É pra fazer Resenha Aqui E aqui São as coisinhas De lá Que eu trouxe Da minha mesa Lá da agência Mas eu não Guardei E tem uma coisinha Linda aqui Que é essa mesma Amiga que me deu Esse espelhinho aqui Ela me deu Quando eu Quando eu fui Quando eu fui embora No meu último dia Lá na agência E é a coisa Mais linda do mundo Gente Eu fiquei muito Emocionada mesmo Porque ela fez tudo Então Assim Nem sei o que dizer Ela deixou pra me dar Assim Exatamente na hora Que eu tava Indo embora mesmo E assim Eu já tava Meio chorosa já Porque tava Indo embora E tal Aí ela me deu Nesse Nesse Saquinho aqui Ó De tecido Coisa mais linda Do mundo E tem isso aqui Dentro Isso aqui Aí o que que tem escrito É A amizade serve Para juntar Dois Dois corações Né Que são É um brinquedo Do coração Dois O meu e o seu Ó Muito fofa Aí aqui ó Separados pela distância Ai que te adoro Ó É muito linda gente Achei muito fofa Aí aqui ó Ela escreveu aqui atrás Beijo Beijo corações E lembra de você Aí Um coraçãozinho aqui Talita Ai gente Muito fofo Muito fofo Foi um Achei assim Sensacional Isso Ela foi demais Eu não esperava Ganhar Isso E foi Muito lindo Muito lindo mesmo Vou parar de falar Senão eu vou lembrar E vou chorar Tá bom Tem um cubo mágico Aqui ó Que eu fazia isso Pra vender lá em Recife Isso aqui ele tá Meio acabado Aqui ó É o reino do Anorclador Esse aqui foi lá no Gerno Botânico Aqui foi um ano de casado Essa foto Esse aqui foi lá no Lago Negro Em Cremado Esse aqui foi no Forte de Copacabana Então Várias fotinhos aqui Aqui ó Esse aqui foi no Réveillon Em Copacabana Faz muito tempo Isso Oi Meu espelhinho Aqui tem um Chapéu Que eu não sei o que fazer Com ele Não sei se eu levo Não sei se eu não levo E Aqui é o meu Seja de roupa suja E aqui é a minha janela Minha janela Tem a mesma vista Da varanda Só que aqui Você consegue Opa Opa Só que aqui você consegue ver A pedra da gava Essa pedra aqui Essa é a pedra É porque agora tá Com nuvens Entre nuvens Mas aqui É a pedra da gávea E aqui é a pedra bonita Então Quando Então Quando o povo Tá saltando Além de Paraquedas De Asa delta Dá pra gente ver Daqui Ver bem pequenininho Assim Mas dá pra ver Então Quando tiver Alguém descendo Eu mostro pra vocês E eu quero ir lá também Eu não sei se Quando eu postar esse vídeo Eu vou ter ido Mas Se eu quero muito ir Eu não sei se De asa delta Ou de Daquele outro Que você vai sentar Que eu esqueci o nome agora Parapente Eu acho Ou de parapente Mas Eu vou Eu quero Fazer isso E é isso Aqui No quarto É isso aqui Aqui ó Tem a minha cama Tem o meu computador Que tá baixando coisa ali Eu tô fazendo um post Aí Tem esses travesseiros Que eu comprei no Ali Essa capa Esse Edredom Eu comprei na Zelo Ele é muito Muito bom Mas me esquenta bastante Aí Aqui tem as minhas coisas Aqui tava cheia de livros Aí eu tirei E mandei Meus Meus sogros Levarem Aqui é a minha primeira câmera Que ela é uma Sony Ai Deixa eu pegar ela aqui Ela é uma Sony A Sony H20 Minha primeira câmera Que eu comprei Ai Fiquei tão feliz Quando eu comprei ela Muito linda Muito linda Gente Eu amo essa câmera E ela quebrou A lente Eu não sei Como é que foi isso Mas quebrou Aí eu tive que comprar outra Eu comprei essa Que eu tô Filmando agora Ai Aqui são algumas coisinhas Que eu deixo Não era pra estar aqui agora Mas Essa aqui é a aguinha Que eu trago Pra os Estados Unidos Essa aqui Esse abajur Eu comprei Em Istambul Que eu amava Aquele Esse Amo Quer dizer Amo né Esses Abajurs De lá Acho super lindo Mas tem aqueles coloridos Mas eu preferi Esse aqui Que combina mais Já que Aqui é tudo colorido Assim Né Ai se ficasse Uma coisa super colorida E não ia aparecer Então eu comprei Um que é branquinho Mesmo Mas é no mesmo estilo Ele é lindo Tem uns detalhes Aqui ó Coisa mais linda Do mundo Então eu amo Esse quadrinho Eu também comprei Nos Estados Unidos Essas florzinhas Eu comprei Lá no Numa lojinha No barra Square E é isso Aqui Aqui tem os cremes Que eu faço De noite Meu remédio E é isso Aqui é a minha cama Aí aqui É o banheiro Ele é bem pequenininho Olha aí Olha ali de novo Aí tem algumas coisinhas De cuidados Tem o sabonete Que eu gosto Tem esse aqui Da Biore Tem o da Clinique Do sistema Três passos Tem o tônico Desodorante Coisa de cabelo Demaquilante Demaquilante E esse aqui É o cheirinho Que eu uso Depois que eu lavo O banheiro Da Marrogani Ele é uma delícia 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 Tem cheirinho De coisa boa Aí a minha escova Bastos de dentes Coisa Isso aqui é Que eu corto O cabelo de Felipe Ele deixou aqui Né Aqui tem os meus shampoos Tem esse aqui Que eu comprei De cabelo vermelho Muito, muito bom Muito, muito bom O cabelo parece Que eu acabei de pintar Agora E esse daqui É o Austin Todo mundo conhece Se não conhece Vá conhecer Porque ele é muito bom Aí eu comprei Esse daqui Super grande De um litro Quase um litro E ele é muito, muito bom Aí o banheiro É isso Aqui É bem pequenininho Vamos ver lá O outro quarto agora Eu saio daqui Aí eu saio daqui Aqui ó Quarto Aí eu já tenho outra porta E aqui já é a escada Do mundo Também Aí aqui você entra Tem esse guarda-roupa enorme Também Que eu não sei Pra que é tanto guarda-roupa Não usei tudo Aí aqui tem uma cama Antes não tinha cama Era colchão inflável Aí tem essa cama aqui agora Tem algumas roupinhas Pra eu passar Esse aqui é tudo Pra doar Esse nas sacolas Esse aqui é uma das malas Que eu já vou começar a arrumar Um chapéuzinho Esse aqui é pra levar também Meu tripé Aqui tem um varal Vocês já devem entender Por que, né? Tem um varal No andar de cima Eu coloco um de roupa Lá embaixo Porque a máquina de lavar Fica lá embaixo E aqui eu uso esse Bom, mas é muito chato Assim Você morar em lugar Que tem dois andares Porque É chato Ficar subindo Toda hora Com alguma coisa Aí você Sobe E esqueceu A água Ai esqueci De desligar o negócio Ai a toalha Ai não sei o que Ai vou pegar alguma coisa pra comer Sabe? É muito chato Muito chato mesmo Então É isso Aí aqui tem o Meio home office Aqui do Felipe Que é essa mesinha aqui Improvisada Aí tem aqui a mochila dele Tem alguns sapatos ali É Algumas coisinhas Ah Esse aqui é interessante Mostrar É As coisinhas de viagem Eu guardo assim, ó Porque Eu gosto muito de Guardar Papelzinho Embalagem Coisa de Metrô Sei lá Coisas de viagem Assim Então eu sempre coloco Numa pastinha As coisas da viagem Tem dinheiro E tal Tem panfleto Falando sobre o lugar Então Cada viagem Tem uma pastinha Essa daqui Foi a de gramada E canela Que a gente foi pra esse evento Aqui em Brasil J.S Felipe foi palestrar lá Aí a gente aproveitou Foi em canela E gramado E foi muito legal Essa daqui foi da primeira vez Que a gente foi nos Estados Unidos Que a gente foi no Facebook É A gente foi lá E foi muito bom Isso aqui Ela tá bem recheada Essa daqui é coisas do Rio Aqui Essa daqui é outras coisas Mas tem outras da De outras viagens também Mas lá embaixo Eu guardo Eu guardo a de Dubai De Istambul E de Da Tailândia Eu guardo em uma caixa Porque é muita coisa Então aqui tem alguns livros dele Tem o nosso cofinho Que tá bem cheio Ó Que tá bem cheio Dá pra vocês verem Que tem uma moedinha aqui Ó Não consigo colocar mais nada aqui Aí a gente vai quebrar ele também Pra ver quanto é que tem Aí tem alguns livros dele Os outros ele já doou Vendeu Tem coisinha aqui Pra colocar a caneta Essa canequinha aqui Do De Pernambuco O Apple Que é do computador Que a gente comprou novo Isso aqui era o que Esse vidro eu usava Pra cortar coisa de gráfica Da faculdade Aí aqui tem esse Porta-retrato Que a gente comprou em São Francisco Aí aqui tem alguns recadinhos É o que eu passava quando eu venho aqui em casa Me escreve Aí aqui tem Coisa de câmera Que eu guardo Coisa da outra câmera Isso aqui é da GoPro Isso aqui é uma luzinha Que eu uso pra gravar à noite Isso aqui é a caixinha Da minha 50mm Isso aqui eu nunca joguei fora Não sei porquê Aqui em cima tem coisas de viagem Coisas de alguns lugares Que a gente foi Também empoeirado Porque eu vou limpar E vou guardar logo Na caixa E aqui em cima Tem coisa do McDonald's Aí pronto Aí aqui tem o guarda-roupa Tudo Esse guarda-roupa eu nunca usei Pra mim E aqui é o banheiro O outro banheiro Do outro quarto, né Que aqui são Duas suítes Aí tem o banheiro Que é bem normal mesmo Aí aqui, ó Aí eu só saio aqui E agora é só mudança Só caixa Só armação Porque vai ser tenso agora, viu? Agora é ralação Só isso aí E nem sei quando é que eu vou terminar Mereço férias Depois dessa armação Filipe tá só trabalhando E sobrou pra mim, né? Então é isso Espero que vocês tenham gostado De conhecer aqui a minha casa E eu queria dizer também Que a gente gostou muito De morar aqui Nós temos muitas memórias Aqui desse apartamento Que foi o primeiro apartamento Que a gente morou sozinho E tal Foi quando a gente casou E que... É... A gente tem muita lembrança Aqui, sei lá Da primeira festa A gente fez aqui É... Quando a gente não conhecia Muita gente E... Eu fiz uma festa Do Bendeste Pra Felipe E depois Logo depois Felipe fez uma festa Da Puka pra mim Com algumas pessoas Que a gente conhecia aqui E... Porque a gente tava sozinho Assim Não tinha os amigos E tal Tinha poucas pessoas Que a gente conhecia Então a gente queria comemorar Pra não sentir Não se sentir tão sozinho, né? E depois a gente começou A conhecer mais gente Aí a gente chamava o pessoal Aqui pra casa Pra beber E... Saia também com os amigos A gente conheceu vários lugares Conheceu muita gente aqui Então assim Foi um período muito bom Da nossa vida Onde coisas ruins aconteceram Coisas muito boas aconteceram Por exemplo A gente ia agora pra Nova York É uma coisa maravilhosa Que a gente queria muito Morar em outro país É... Nos Estados Unidos Consequentemente Por causa do trabalho dele Que ir lá é melhor É... Na área dele A gente viajou bastante também Conheceu vários lugares E... Maravilhosos E a gente quer conhecer Mais lugares ainda Então a gente tem muita coisa Pra fazer ainda Na nossa vida Então... Esse foi um período Assim... Muito bom E espero que Um período melhor ainda Venha agora Com essa nova mudança Né... E agora a gente vai conhecer Mais gente Vai conhecer Lugares diferentes Também Porque quando você Tá viajando é uma coisa Quando você mora Num lugar é outro Então... A gente vai conhecer Mais coisas Vai viver mais A cultura dos americanos Né... Tudo E eu quero mostrar Tudo isso pra vocês É... Todas essas descobertas Porque... Por enquanto Eu não posso trabalhar lá Porque só que... Só quem vai ter o visto De trabalho é ele Então eu vou ter Mais tempo livre Pra poder me dedicar Ao blog E mostrar coisas novas Pra vocês também Ou mostrar Todas as... As curiosidades Sei lá Mostrar tudo, né Porque a gente vai sair daqui Aí vai pra Recife Quer dizer Ele nem vai comigo Ele vai primeiro Pra Nova York E eu vou sozinha Pra Recife Então... É... Aí eu vou ficar sem casa Por um tempo Vou ficar na casa da minha mãe Que é a minha casa também Mas agora é essa É dela Sei lá Você não entendeu, né Aí eu vou ficar na casa da minha mãe E só eu vou ter casa mesmo A partir de outubro Que é quando a gente Pode se mudar pra lá Então... Vai ter muita coisa Eu vou procurar apartamento Depois a gente vai começar A comprar as coisas De decorar E tudo Pra o apartamento Ficar com a carinha da gente Então eu quero mostrar Todas essas coisas pra vocês Queria agradecer Ao seu Fernando Por ele ter confiado Tanto na gente É... E ter alugado Sem precisar de fiador E nada Ser direto com o proprietário Então isso é... Foi assim Demais Assim pra gente Nesse primeiro momento Porque aqui Você pra alugar um lugar Você precisa ter fiador Então você chega na cidade nova E você não conhece ninguém Então como é que você vai ter fiador? Né? Então ele confiou muito na gente E assim Eu achei isso demais Ele foi fantástico com a gente E se tornou um amigo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei se vocês gostaram Sigam a gente nas redes sociais Então é isso Tchauzinho E obrigada Valeu Agora tá sem nuvem Só tá com um pouquinho de nuvem A pedra da gábia E a pedra bonita